Olá pessoas, tudo bom? Eu tô agora cabelo cortado, decente, né? Não tenho visto uma passada, só de tempo mesmo, tá? E vamos mais uma videoaula aqui, e... o que eu tenho nessa semana? Ah, é, gênero e tema. Deixa eu diferenciar pra começar. O que é gênero e o que é tema, tá? Gênero é a ideia do que você está passando, seja pra livro, filme, seriado, qualquer coisa, nós vamos abriger todos eles, europeus, japoneses, americanos, brasileiros, que existem alguns exclusivos do Brasil, né? Em questão de gênero, temática, essa é muito vaga, tá? Qual que é o gênero, tá? Por exemplo, romance, que é um dos gêneros mais comuns que tem, né? O que significa o gênero romance? Significa que ele vai tratar de romance, né? Ele vai ter uma forma de contar a história mais romântica. ou ficção científica, né? O gênero ficção científica. Ele vai ser fantasioso, porém, com embasamento científico. Essa é a ideia do sci-fi, que é ficção científica, tá? E eu tô suando igual um camilo, porque esse calor de 900 graus aqui, tá foda. Vamos lá. O tema seria o quê? Diferenciar do gênero, tá? O tema, ele é onde se passa, né? Por exemplo, eu vou fazer uma história de romance com a temática Segunda Guerra, né? Eu posso fazer um romance com tema de drama? Posso. Já entra no drama? Nem sempre. Por quê? O foco vai ser o romance e o drama vai só complementar. Isso é o subgênero. Tudo, tudo tem, no máximo, dois gêneros. O gênero principal e o subgênero, tá? Mas tem comédia. Não significa que ele tem o subgênero comédia. Isso daí é uma coisa que acontece muito em anime. Os caras vão lá. Sites oficiais. Não tô falando pessoas avulsas. Oficiais. É... Chega lá. Romance, drama, comédia, sci-fi, monstro, shonen... Tem tipo 30, né? Não, não tem 30, né? Tem dois. Sempre dois, nem mais, nem menos, tá? Menos tem. Dá pra você ter só um gênero só. Mas é sempre, no máximo, dois. Gênero e subgênero. Tema é sempre um só. E pronto. Não tem meio termo no estudo aí. Então, a gente... Na gente. A gente smith. Então, nós, né? Quando vamos criar uma história, temos que lembrar em escolher o nosso gênero primeiro e, por último, depois, o tema. Tá? Ah, pensei num tema primeiro. Sim. Pode pensar num tema primeiro. Ver qual gênero se encaixa melhor no tema que você pegou. Ah, tinha uma ideia aqui na história de um gato que vende pastel na feira. Pega, o que seria interessante? Seria cotidiano, um gênero de cotidiano? Funcionaria melhor ou não? E isso depende também do produto que você vai fazer. Por exemplo, o que nós vamos aprender aqui? Tudo. Jogos, vamos aprender filmes, seriado, novela. Tudo que você imaginar. Gêneros comuns. Vamos falar um pouquinho aqui. Por partes, tá? Gêneros comuns em videogames, tá? Gênero. Ação. Comum, tá? E gênero aventura. Jogos de RPG são aventura com fantasia, tá? É o subgênero fantasia. Muita gente não sabe disso. Jogos de RPG é gênero aventura com o subgênero fantasia. Ele também não leva muito em consideração a lei da física. Ele não leva muito em consideração o tempo, por exemplo. Por isso que é fantasia. Ah, mas tem baseado tecnologia. Tem, mas não é... E a temática, né? Entra na base da temática. Existem alguns que são aventura ou ação, um dos dois, com sci-fi e é um RPG. Por exemplo, Deus Ex. Deus Ex é... Os jogos que não são de RPG que tem isso. Por exemplo... Just Cause. Ele é ação com sci-fi. Aliás, nem sei qual que é a definição do segundo gênero. Isso aqui é ação. Talvez só ação, né? Ah, jogo de tiro seria o quê? Ação, tá? Jogos de tiro são jogos de ação. E a base histórica dele entra na temática, não entra no gênero. Aí vocês estão vendo alguns tipos de gêneros que são muito confundidos com o tema. Existe a temática de algumas coisas que são gêneros. Existem temas exclusivos que não são gêneros. O gênero, ele vai ser uma base, um alicerce. O subgênero vai ser como se fosse pequenas... Como é que chama aquilo lá? Que tem templo? Colunas, colunas, colunas. Isso. Então, é uma base. Os subgêneros são pequenas colunas para sustentar a história que tem um tema. Então, ele tem sempre uma grade. Por que ele não tem mais conteúdo além de gênero e subgênero? Imagine, por exemplo, se você vai fazer uma história que ela é drama, comédia, ação, romance e aventura. Em uma simples cena, isso tanto faz, né? Para quem não sabe, existe cena em livro também, que são aqueles diálogos entre personagens ali. Você consegue encaixar tudo isso que eu falei em uma simples cena? Comédia romântica é um gênero, tá? Comédia romântica é um gênero que nasceu da união das duas, onde elas trabalham em equipe. Normalmente, o subgênero não existe nela, né? Porque elas trabalham meio que equilibrado, ou seja, tem uma quantidade igual de peso. Por isso que elas acabaram virando uma coisa só. Não confunda comédia com um pouco de romance, nem romance com um pouco de comédia. Comédia romântica é um gênero próprio que nasceu da união dos dois. Ele funciona bem diferente do que muita gente acha, tá? Existem filmes de comédia romântica, que são aqueles lá, que tem um relacionamento com isso, mas é o tempo todo palhaçada na tela e tudo mais. Mas o foco é o relacionamento dos personagens, mesmo que seja na comédia. A gente tem muitos mangás, que são comédias românticas, que não parecem comédias românticas justamente por causa disso. Deixa eu ver um aqui de cabeça, não sei se eu vou lembrar. Deixa eu pensar um pouco. Dragon Ball clássico era comédia romântica, né? Tinha umas coisas assim de comédia romântica. Ele não era, não era porque o Dragon Ball sempre foi focado na ação, um pouco de história e tudo mais. Comédia romântica já tem mais história, né? Caramba, eu não consigo pensar em nenhum aqui que seja uma comédia romântica assim de cabeça. Eu já vi, já vi animes com isso, então eu sei que tem, mas eu não estou conseguindo lembrar nada porque minha memória é um lixo. Então, vou ficar devendo aí. Se eu lembrar na edição, eu coloco um aqui, né? Algum aí pra vocês. Então, esse é o conceito de gênero. A gente vai explorar cada um dos gêneros principais e alguns secundários. O que a gente vai fazendo aí. Ah, vai fazer tipo um episódio pra cada um. Não. Vamos, sei lá, se couber três num episódio, eu faço três num episódio. Pra não gastar tanto tempo. Porque é o seguinte, como sai uma vez por mês, uma vez por mês, não, uma vez por semana, esse vídeo demoraria muito pra as videoaulas saírem e vocês perderiam muito conteúdo. Na escola, por exemplo, vocês têm uma hora que vocês têm 20 minutos. Então, eu não posso ficar perdendo tempo com pouca coisa. O campo de comentários também. Vocês têm espaço aí pra perguntar. Então, é isso. No final dos vídeos, não estou deixando nada porque o YouTube fez uma alteração aí do sistema de edição e tal. Um lixo. Então, fazer o quê? Falou, valeu. Até mais. Fui. Sem ano que vem a gente vai falar de tema. Qualquer dúvida sobre o gênero, sobre gêneros, tal gênero, deixe aí nos comentários. Tchau.